Seguimos com o radar e seguimos te mostrando o som das ruas de Caxias, o som das ruas do mundo, música produzida nas ruas e para as ruas, tudo isso exposto, mostrado aqui no 3º Festival Brasileiro de Música de Rua. Segue curtindo que tem muita coisa boa por aí, segue o som. Pois sustento o som do menino e não deixo a poeira baixar, e de mim nunca duvido, faço o céu relampear, e de mim nunca duvido, faço o céu trovejar. Música de Rua A gente teve gente bastante importante nesses festivais que não são do mainstream, e sair de lá assim com o entendimento que cada vez a gente precisa mais, nós como Rio Grande do Sul, preservar nossas raízes, mas não nos fecharmos. Parece que o Rio Grande do Sul, pela cultura, pela temperatura, pelo clima, que olha hoje chovendo aqui, a pressão é que a gente acaba se fechando, que ainda está de costas para o Brasil defendendo a fronteira, a gente não tem mais a sua obrigação, bem pelo contrário, acho que cada vez a gente tem que mais abrir as fronteiras, e cada vez mais para a música, para negócios, para trocas, enfim, e cada vez mais também olhar para o Brasil. Música 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 Em primeiro lugar é importante a gente estar discutindo isso em Caxias do Sul, ou seja, discutindo fora de Porto Alegre ou fora de algum outro grande centro brasileiro. Esse evento, ele dá protagonismo, digamos, para o interior, mas não o interior no sentido pejorativo interior, no sentido de que está fora do centro e tal. Um festival muito bem organizado, bem estruturado, conceitualmente bem resolvido, assim com uma curadoria bem legal. Ele consegue incorporar o resto do Brasil, ou seja, tem aqui grupos como o Culto Orquestra de Sergipe, ao mesmo tempo tem gente do Uruguai, gente do Chile, gente da Espanha, ou seja, coloca, como alguém disse antes da tarde ali, coloca o Caxias do Sul no mapa, não só do Brasil, acho que coloca o Caxias do Sul no mapa latino da América do Sul. Põe flores, cor lilás pra dar, mais vida ao dia, caminha sobre a grama e vai, segue tranquila e devagar, a poça d'água a chuva fez, o seu espelho então talvez, tenha mais tempo pra pensar, e pra se lembrar do que viveu, pra se lembrar do que viveu, pra se lembrar. Ah 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 Assim junta forças pra seguir Caminha tranquila por aí E vai pra bem longe daqui Descansa, assombra no jardim Espera o fim chegar Põe seu vestido azul do céu Olha pra longe e pouco vê O sol se põe devagar E deixa umas poucas nuvens Segue sua estrela, o brilho e vai E vai pra bem longe daqui E vai pra bem longe daqui Pra se lembrar Ah, 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 ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim junta forças pra seguir Caminha tranquila por aí E vai pra bem longe daqui 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 E vai pra bem longe daqui